2019 é o período pós-eleitoral, eleições de 18, e é o MDB o partido que enfrenta as maiores dificuldades no que diz respeito à unidade. Talvez porque pela primeira vez não tenha chego ao segundo turno, sem falar no desgaste nacional que vem acumulando, e mais recentemente, com a pré-candidatura de Renan Caleza à presidência do Senado. Nisso, Mauro Mariani já sinalizou que não é candidato à reeleição, à presidência do partido em maio. Eduardo Moreira já se apresentou, ele que comandou o partido por uma década. E aí Mariani já sugeriu o nome de Dário Berger, e os dois estão aí se movimentando de olho no espólio MDBista. Só que como o partido está sem comando, o que se observa hoje na Assembleia? Uma bancada também em plena defecção. Valdir Cobalcini e Moacir Sopelsa, ambos preteridos pela bancada na disputa pela mesa diretora da Assembleia, sequer estão sendo aproveitados na composição das comissões técnicas. E, de repente, podem desembarcar. Ou seja, o MDB vive hoje uma situação periclitante. Se tivermos, em março, abrir uma janela partidária, o risco de um emagrecimento no maior partido de Santa Catarina é real, principalmente se tivermos uma reacomodação partidária de várias siglas, o que pode transformar o MDB num candidato a defunto partidário.